Seu botão de sacanagem, a culpa não é só minha Foi você que me levou lá pra casa das novinhas Seu botão de sacanagem, a culpa não é só minha Foi você que me levou lá pra casa das novinhas Uma subia, uma descia, outra quecava, outra empinava, outra fugia, outra sentava A casa tá bagunçada Uma subia, uma descia, uma quecava, outra empinava, outra fugia, outra sentava A casa tá bagunçada Então puxa o cabelo dela, vira cá e mete a vara Vira cá e mete a vara Vira cá e mete a vara A casa tá bagunçada Vira cá e mete a vara 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 A casa tá bagunçada Se eu gosto de sacanagem, a culpa não é só minha Foi você que me levou lá pra casa das novinhas Se eu gosto de sacanagem, a culpa não é só minha Foi você que me levou lá pra casa das novinhas Uma subia, uma descia, outra quecava, outra empinava, outra fugia, outra sentava A casa tá bagunçada Então puxa o cabelo dela, vira cá e mete a vara 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 A casa tá bagunçada